8 horas 3 minutos, muito bom dia pra você, tá começando mais uma edição do TVMA News nesta quarta-feira, dia 6 de setembro, sejam muito bem-vindos. Lembrando que você pode acompanhar o nosso programa também pela internet no endereço muito fácil www.gazetaweb.com, no nosso canal no Youtube, também através da nossa página no Facebook e é claro, utilizando o aplicativo da TVMA. Se você ainda não baixou, baixe o seu aplicativo e acompanhe toda a programação do nosso canal, esse trabalho que é feito com tanto amor pra você. E nos ajude a construir o TVMA News utilizando as nossas redes sociais que estão aí na telinha pra você. 8 horas 4 minutos, Videlã, vou começar o programa de hoje com você ao vivo. Um beijo para o repórter cinematográfico Chico Nogueira que está ao seu lado, mas antes de te chamar, Videlã, eu quero só fazer um comentário. No final da noite de ontem, finalmente a Polícia Federal conseguiu terminar a contagem daquele dinheiro que supostamente é do Gedel Vieira Lima. Sabe quanto deu, Videlã? 51 milhões de reais em espécie. Está aqui na telinha pra você, como imagem do dia. É muito dinheiro, Videlã. Você queria uma mala dessa pra você, Videlã? Bom dia às suas primeiras informações. Com certeza, Moro Verdequim. Sabe por quê? Porque eu estaria desfrutando dessa bela paisagem também, com essa quantia toda, né? Se tivesse uma mala dessa pra mim, agora desde que fosse uma forma ilícita e não dessa maneira, com a Polícia Federal batendo na porta e fazendo a contagem, pode ter certeza que eu estaria curtindo o nosso Caribe, como nós estamos acompanhando com imagens do Chico Nogueira. Estamos na Avenida Álvaro Otacílio, aqui na Ponta Verde. Imagem da nossa belíssima praia de Ponta Verde, naturalmente. E nós vamos com esse solzão que já toma conta da capital alagoana na manhã desta quarta-feira, véspera de feriado, feriadão chegando. E nós vamos também dar uma passada daqui a pouco aqui no TV Mar News, com tudo do que abre e o que fecha. O nosso telespectador vai ficar bem informado a respeito dos pontos que abrem, que funcionam amanhã, 7 de setembro, e também os que estarão fechados. Já posso adiantar o seguinte, que as lojas do centro fecharão as portas, mas outros estabelecimentos estarão abertos, como os shoppings e também os cinemas funcionando em horário normal para atender a sociedade. Daqui a pouco nós vamos mostrar o lançamento da 8ª Bienal Internacional do Livro, que é o maior evento literário e cultural do nosso estado. será realizado aqui no Hotel Ponta Verde, com a presença de muitas autoridades, entre elas está sendo aguardada também a presença do governador Renan Filho, patrocinadores, membros dos governos estadual e municipal, além da própria imprensa para esse café da manhã, já que vai marcar os 30 dias deste maior evento que a UFAO estará realizando, através da sua editora universitária, a EduFaO, essa 8ª Bienal do Livro, que acaba sendo também um evento de peso, um evento internacional, que vai dar uma boa oportunidade de leitura, várias obras serão apresentadas também nessa 8ª Bienal do Livro, daqui a pouquinho nós vamos trazer detalhes aqui no TV Mar News. E vamos falar também do tradicional distílio de 7 de setembro. Durante a programação do TV Mar News, o nosso telespectador vai saber também quais são as novidades para o distílio de 7 de setembro, que é acompanhado por centenas de pessoas em todo o país, mas naturalmente aqui em Maceió não deixa de ser também um evento de peso e que deve movimentar pessoas de todas as idades, das crianças, jovens e adultos. É um grande momento também de união familiar e que amanhã, na orla aqui de Maceió, deverá estar sendo um grande atrativo também para esse feriado, dia 7 de setembro, e que nós estamos aqui no TV Mar News divulgando todas essas ações a partir de agora para os nossos telespectadores. Isso é só um pouco do que nós vamos mostrar. Daqui a pouco nós vamos trazer esses e outros assuntos durante a nossa programação. Imagens de Chico Nogueira. Até já, Mauro Vedequim. Ótimo início de programa para você. Muito obrigado, Videlan. Mais uma vez, agradeço a sua participação e também as belíssimas imagens trazidas aí pelo nosso querido Chico Nogueira. E um detalhe muito importante, viu Videlan, eu sei que você ainda está me ouvindo, hoje, dia 6 de setembro, véspera do feriado da Independência do Brasil, é o dia do sexo. Hoje é o dia do sexo. Então, muita gente já está preparando uma festinha na véspera deste feriadão, aproveitando o ensejo. E eu li agora uma matéria que está na Gazeta de Alagoas de hoje, uma sexóloga dando a seguinte sugestão, viu Videlan, Vamos usar a imaginação e desfrutar o dia do sexo. Fica aí você com a sua imaginação, eu com a minha, e vamos voltar com a imagem do dia, porque a imagem do dia merece, sem dúvida nenhuma, ser repetida. E eu vou ler aqui para vocês um texto muito bacana que sintetiza tudo isso. Você que não sabe do que se trata, preste muito atenção nesta imagem. A Polícia Federal terminou na noite desta terça-feira a árdua tarefa de contar a montanha de dinheiro vivo encontrada em um apartamento em Salvador, que estaria ligado ao ex-ministro Gedel Vieira Lima, que, como todos nós sabemos, pertence e está afiliado ao PMDB. A quantia em espécie guardada dentro de caixas e malas, que você vê aí na imagem, totalizou, repito, totalizou 51 milhões de reais, ou mais especificamente, 51 milhões e 30 mil, divididos assim, 42 milhões e 600 mil em reais, quase 3 milhões em dólares, e olha só, realmente é muito bacana, vale dizer que é a maior apreensão em dinheiro vivo da história do país. Mesmo usando máquinas que contam dinheiro, a Polícia Federal só chegou ao número final depois de muitas horas de trabalho. para quem ganha um salário mínimo, e muitas vezes o mínimo do mínimo, fica aí esta imagem que, como bem colocou o Videlan Araújo, quem tem um pouquinho disso aí que você está vendo na tela, pode perfeitamente, perfeitamente, desfrutar do mar da nossa linda Alagoas. Coisas do Brasil. Será que é de boa fé esse dinheiro, gente? Alugar um apartamento só para colocar esse dinheiro. Já viu, Márcio? Que coisa maravilhosa. Você aluga uma parte? O Márcio deve ter, lá no Feitosa, o Cancã Futebol Clube, deve ter um imóvel só para receber o dinheiro dos sócios torcedores. Muito legal. Realmente, quando a gente acha que já viu tudo na vida, nós não vimos nada. Parece coisa de novela, de filme, não é. É realidade do nosso querido Brasil, que amanhã celebra a independência. Será que amanhã a gente também não poderia comemorar o fim da corrupção no Brasil? Que sonho, hein? Um rápido intervalo, eu volto para já. Tem obra, tem força tarefa para recuperar o asfalto de Maceió. A Prefeitura já iniciou os trabalhos de drenagem e pavimentação nas principais vias da cidade para recuperar o asfalto dos estragos das piores chuvas dos últimos anos. Em breve, as equipes da Prefeitura chegarão também na sua rua. Mais informações em maceió.al.gov.br. É hora de Maceió seguir em frente, com uma força tarefa para reorganizar nossa casa. Prefeitura de Maceió. Você sabia que existe uma diferença entre o vírus HIV e a AIDS? É que muitas pessoas possuem o vírus, mas ainda não desenvolveram a doença. Por isso, é tão importante o diagnóstico precoce para que a gente tenha condições de tratar o vírus antes que ele se torne uma doença. Faça o teste HIV e AIDS. Apoio. Organização Arnonde Melo. Cansou de tirar leite de pedra? O Sebrae Tech aumenta a produção de leite do seu rebanho. São consultorias técnicas e gerenciais para tornar sua propriedade mais rentável, como o programa balde cheio e a transferência de embriões. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 5700 800. Sebrae. Especialistas em pequenos negócios. Você sabia que toda criança tem o direito de ser feliz e de se sentir protegida? Pois é, e é por isso que existe o time da defesa. Uma super equipe criada para mostrar às crianças como se proteger contra a violência sexual. Esse time tem muito para ensinar e a primeira lição é que nenhuma criança deve sentir medo ou vergonha de pedir ajuda. Se algo estranho acontecer com você, conte para alguém em quem confia ou diz que o número 100 do seu telefone e denuncie. Diga não. Defenda-se. Para enfrentar a seca no sertão e no agreste, é preciso trabalho e coragem. O governo de Lagoas está presente aqui, onde o que mais faz falta é a água. O governo construiu mais de 1.900 cisternas, perfurou mais de 560 poços e 120 carros-pipa trabalham para fazer a água chegar nas casas. O canal do sertão avança e pela primeira vez a água já beneficia agricultores. É com trabalho sério que a gente encara os desafios para a Lagoa seguir firme cumprindo o compromisso com a mudança. Ter uma vida happy é brincar na chuva, mas também é ser atendido com agilidade. Ter uma vida happy é jantar com quem você ama, mas também é contar com a maior rede pediátrica do Norte e Nordeste. Ter uma vida happy é ganhar vários likes e também usar tecnologia de ponta para diagnósticos precisos. Ter uma vida happy é ser feliz e cuidar do sorriso. Para ter uma vida happy, faça a ApVida. ApVida faz bem para você. Você sabe o significado dos 5 R's da educação ambiental? Fique sabendo! 5 ações para um futuro melhor 5 práticas para uma vida sustentável Essa história teve início nos anos 70 do século passado, quando as questões ambientais começavam a preocupar muita gente. Assim, criou-se o conceito dos 3 R's. O primeiro R é reduzir. Isso mesmo, reduzir o consumo, comprar só o necessário e escolher produtos com maior durabilidade. O segundo R é reutilizar. Ou seja, usar um produto mais de uma vez para outro fim. Quer um exemplo? Quando acabar o doce de um pote de vidro, você pode usar a embalagem para guardar outra sobremesa. O terceiro R é reciclar. Nem todo material pode ser reciclado. Mas o plástico, o metal, o papel e o vidro, por exemplo, podem ser separados e transformados outra vez pela indústria, diminuindo a extração de matéria-prima da natureza. Mas o tempo foi passando e pesquisadores e ambientalistas viram necessidade da colaboração de mais dois R's. O quarto R é recusar. Sim, recusar produtos fabricados sem respeitar a natureza ou que prejudiquem o meio ambiente. E por fim, o quinto R, o R de repensar. Precisamos sempre refletir sobre os nossos hábitos de consumo e adotar práticas sustentáveis. Os cinco R são ações e práticas para um mundo melhor. Fique sabendo! Vou morar no bar Beber pra curar A dor da saudade que dá Volta, vem me cuidar Que eu tô sofrendo, morrendo, querendo Não tá me escutando Eu tô te chamando, gritando o seu nome Ainda tô aqui, volta logo pra mim Vou morar no bar Tá todo mundo, tá todo mundo ligado Ô Ana, você já terminou de passar as roupas? Traz aqui pra mim Ana tem 13 anos E teve sua infância destruída trabalhando como doméstica Isso precisa mudar Trabalho infantil Você não vê Mas existe Com o TV Mar News Na manhã desta quarta-feira Dia 6 de setembro Véspera de feriado Muita gente já se programando Porque hoje, dia 6 É o dia do sexo Bom dia pra você Excelente véspera de feriadão Mas vamos dar uma passada rapidinho Pelo maior portal de notícias de Alagoas Gazeta Web Na telinha pra você Muito bom dia pra você que tá chegando agora E daqui a pouco, né José Vamos mostrar também o trânsito lá fora, né Como é que está o trânsito Já já Será que o trânsito tá complicado Por causa da véspera de feriado Daqui a pouquinho vou mostrar pra vocês Mas vamos lá As manchetes da Gazeta Web Jovem procura juizado de Rio Largo E acaba presa Após descoberta de mandado A determinação havia E sido expedida Pela 17ª vara criminal Contra Rayane Kelly Os detalhes estão aí No portal Gazeta Web Olha só Suspeito é preso em flagrante Com cerca de 10 quilos de maconha A polícia realmente aí A Secretaria de Segurança Pública Tem feito um trabalho muito importante No sentido de coibir O tráfico de drogas aqui No nosso estado Dessa vez foram 10 quilos De maconha apreendida Ainda na página policial Cinco pessoas são detidas Suspeitas de torturar adolescente Ali embaixo Aumento da idade para ingresso O que é isso, Mauro? É a história do concurso da PM A Assembleia aprova projeto Que modifica o estatuto Dos PMs Agora continuamos Infelizmente Agressão contra Crianças Agredida Criança de 3 anos Está internada Em estado grave No HGE É impressionante Como esse tipo de história Se repete aqui No noticiário Alagoano Infelizmente Mais um caso Envolvendo aí Agressão A uma criança Mais uma vez Dessa vez 30 quilos E no Pontal da Barra A polícia apreende Somando aqui Só nessas manchetes São 40 quilos De maconha Apreendida E temos também Para fechar aqui Essa página O consórcio Entre Cidades e Alagoas Busca viabilizar Concursos Públicos Estão aí lidas As principais manchetes E é claro Que daqui a pouquinho Vem aí Polany Santos Com a previsão Do tempo Alexandre Lino Trazendo As notícias Do futebol E fazendo Vamos ver então Jacarecica Porque lá Meu amigo A mudança De trânsito Está complicando A vida Dos motoristas E eu tenho Quase certeza Que a Mara Almeida Apresentadora Aqui da TV Mar Está num destes Carros aí Porque o trânsito Está muito complicado Agora em destaque Para você Uma imagem De satélite Essa arte Em vermelho Indica justamente O congestionamento Mudanças essas Por causa Da duplicação Da L Norte A L 101 Norte Todo cuidado Toda paciência Muita gente Querendo aproveitar A véspera Do feriadão E indo para o trabalho Também Afinal de contas Hoje é um dia Normal Temos outra imagem Aí José Por gentileza Aê Voltou Mas merece voltar Merece 51 milhões De reais Em espécie Uma montanha De dinheiro vivo No apartamento Que seria Do ex-ministro Gedel Vieira Lima Importante dizer Que cumpre Prisão Domiciliar Vamos o que Para o trânsito Vamos lá Vamos ver se dá Para colocar A imagem do trânsito Muito interessante A gente mostrar Também Para você O trânsito Como é que está O trânsito Nesta sexta-feira E aí está GazetaWeb.com Tudo para você Um resumo De notícias Coloca aí para nós Então o trânsito Novamente aí Ponto em vermelho É confusão É trânsito carregado Vamos ver se agora A gente tem Um pouco do trânsito Da nossa querida Capital Maceió Muita gente arrumando As malas Se preparando Para curtir O feriadão Né Márcio De sete de setembro Tem gente que comprou Roupa nova Roupa nova Olha aí A imagens da Avenida Fernandes Lima Na altura ali Da chegada da Rotary Posto convém Trânsito carregado No sentido do centro Agora que são Oito horas Vinte e dois minutos Dá para ver Que no outro sentido No sentido do tabuleiro Dos Martins O trânsito também Está carregado Mas flui Sem maiores dificuldades Vamos fazer o seguinte Vamos voltar Com Videlan Araújo Videlan Você ouviu aí Eu dizendo Dia seis de setembro É o dia do sexo E uma sexóloga Entrevistada Pela Gazeta Web Sugere Que para você Ter um dia Muito feliz É importante Utilizar a imaginação Viu aí Videlan É com você E aqui eu garanto O seguinte Viu Mauro Na minha condição Não existe limites Para a imaginação Não Tenho certeza Que para você também Não há limites Independente do dia Se pode ser comemorado Dia seis de setembro Dia sete Dia oito A nossa imaginação Acaba sendo uma imaginação Fértil também Em todos os aspectos Nesse sentido E acaba sendo também Mais uma atividade Que proporciona A melhoria no astral Muitas pessoas Que não tem essa prática Acaba ficando mal humorada E arrumando confusão No dia a dia Com os companheiros de trabalho Mas Mauro Vamos trazer informações aqui Estamos no Hotel Ponta Verde Para falar da oitava Bienal Internacional do Livro Que é o FAO Através também Da sua editora universitária Está realizando o lançamento Já que o evento previsto Para o dia vinte e nove de setembro Já tem data Dia vinte e nove de setembro E oito de outubro E o café da manhã Vai marcar de uma maneira oficial Com a presença de patrocinadores Apresentando o governo estadual E município E também Parceiros desse projeto Para poder marcar De forma oficial O lançamento desse evento Nós vamos conversar A respeito desse assunto Com o Oswaldo Maciel Professor Que é diretor da AED E o FAO Isso para a gente Esse momento Um momento em que nós já Conversávamos há alguns meses E que agora vai se aproximando Eu tenho certeza Marcado pela ansiedade Pela importância E pelo que representa O evento internacional Aqui em Alagoas Pois é A gente está Hoje a gente tem O lançamento Da programação oficial Do evento Certo E é uma forma De a gente começar Um diálogo mais intenso E mais aberto Com o público E com a sociedade Alagoana Apresentando As novidades Apresentando a programação Do evento Dizendo que o evento Continua existindo Apesar do ambiente de crise O cenário nacional Muito complicado Os recursos Da universidade Têm sido assim Cortados A cada trimestre Mas a gente Está conseguindo Garantir A realização do evento Porque a gente Crê que é um evento Que já está consolidado No calendário Alagoano Não tem muita gente Que tem uma expectativa Em torno do evento E é uma forma De fazer com que A universidade Cumpra o seu papel De dialogar com a sociedade Importante Que no final das contas Acaba sendo também A possibilidade De ampliar conhecimento Para os apaixonados Pela leitura O que eles poderão Contrar nessa oitava edição Internacional Da Bienal Internacional do livro Pois é Vandernando A gente está A Bienal Ela se caracteriza Porque é uma Bienal Um pouco diferente Primeiro porque ela é A única Bienal Que é promovida Que é realizada Pela universidade Pública e estatal Então a gente Dá uma característica Em que associa A feira de livros Que é típica Das Bienais Com uma intensa Programação paralela De eventos De atividades culturais De seminários De apresentações artísticas Então a gente Está aí Moçando essa parte Nesta oitava edição Certo? A gente vai ter 11 oficinas A gente vai ter Mais de 60 Apresentações artísticas Privilegiando grupos E artistas locais Artistas da área Da dramaturgia Da cinematografia Da pintura De maneira mais diversa Possível Tentando privilegiar Essas apresentações Culturais locais Além de tudo A gente vai ter assim Palestrantes Palestrantes tanto da área Acadêmica Quanto da área literária Certo E pessoas que têm Digamos assim Impacto em sessão Tanto regional Quanto nacional Então esses eventos Ocorrem Lá no centro De convenções A Bienal Ela vai ser Aberta ao público A partir do dia 29 à noite A abertura oficial Do evento 29 de setembro E ela fica até O dia 8 de outubro Funcionando sempre Das 10 da manhã Até as 10 da noite E com todas as atividades Totalmente gratuitas Agora professor Oswaldo Com essa vasta programação Que você já colocou Aqui para os nossos telespectadores E a respeito também Da presença dos autores Muitos autores Renomados De caráter até internacional Já confirmaram presença Sim A gente tem A gente Está conseguindo trazer Autores de âmbito internacional Como o professor João Pacheco De Portugal Certo Mas a gente Tive que reduzir Em função Das despesas Em função Dos próprios cortes Da forma como as parcerias Se concretizaram Para esta Bienal Agora a gente Tem também Alguns nomes Já confirmados Que tem Um amplo público Que já conhece Como o Gessier Quirino O Repentista O Braulio Bessa Que também É uma pessoa Que está divulgando A cultura nordestina Na Rede Globo O Gregório Do Vivier Que além de ser Um comediante É um cara Que tem escrito Coisas muito interessantes Do ponto de vista literário Então a gente Tem essas pessoas Que tem um apelo Mais digamos assim Mais amplo Para o grande público E a gente tem também Um conjunto de autores Tanto acadêmicos Como literários Que são autores Extremamente sofisticados Pessoas que já tem Renome internacional Mas que são pouco conhecidos Do público mais amplo Certo Então a Bienal Está trazendo Essas figuras Que é uma forma De não só Apresentá-los Para uma camada Da população Que ainda não conhece A obra desses autores Como estreitar O contato O diálogo De pessoas De leitores Que já conhecem Esses autores Para consolidar Esse público Em cima de uma literatura Que seja Mais bem qualificada Uma literatura Que tem uma Sensibilidade Mais profunda Não tem como Fugir desses avanços Dessa modernidade E quando se traz autores Quando se pensa Em realizar Uma Bienal internacional Colocando autores Também Que são oriundos Da internet Por exemplo Como Gustavo Lacombe E acaba sendo Também um brilho Maior Para jovens Para as crianças Que hoje acompanham Muito mais a internet Esse público E esse novo perfil Sociedade Professor Isso Exatamente A gente tem apostado Um pouco Nesse público Primeiro porque É uma forma De a gente Capturar Os adolescentes O público juvenil Para o ambiente Da literatura Para o ambiente Da leitura A gente sabe Que um leitor Não nasce junto É preciso ser formado Certo? É preciso ser conquistado E de alguma forma A Bienal Produz espaços Para facilitar Para potencializar A criação De uma nova geração De leitores Então a gente está Apostando nesse público O Gustavo Como é um dos exemplos A MLF Pepper Que foi uma das pessoas Mais votadas Numa enquete Que a gente fez A gente conseguiu Trazê-la também E só para você ter ideia A gente está apostando Em uma novidade Porque já tem Alguns anos Que vem se apresentando Um fenômeno novo Que são pessoas Que trabalham Com literatura Nos canais Vídeos da internet No youtubers Por exemplo Certo? Então tem um adolescente A Tama Gana Que está vindo para cá Ela é estudante De literatura Na USP Mas é uma menina Que tem um impacto E inserção Já no debate literário Pelo menos Para esse público Muito bom E ela A partir da linguagem Juvenil Ela apresenta De maneira muito consistente Novos autores Novos livros Então a gente está Trazendo ela E a gente vai proporcionar Um espaço de debate Em que ela vai Dialogar Com dois ou três Escritores já renomados Que estão vindo Para a Bienal também Então esse é um tipo De atividade Que a gente aposta Para capturar Digamos assim Para o mundo da leitura Essa nova geração Agora professor A respeito também Desses critérios Para quem quer participar Do evento No dia 29 de setembro O que é que vai ser preciso fazer? Vai ter algum custo? Será aberto também? Não só para a modalidade acadêmica? Eu gostaria que você também Trouxesse essas informações Veja só A Bienal No sentido mais amplo Ela é aberta Para todo o público E é totalmente gratuita Inclusive a gente está Garantindo Não para todas as sessões Para todas as atividades Mas a gente está Garantindo um nível De acessibilidade Muito bom A gente vai ter Tradução de libras Em boa parte Dessas atividades Porque é uma forma De incentivar Que esse público Seja atingido Também nessas atividades Em relação A determinadas oficinas A determinados palestras Tanto em função Da procura Ou em função Das características Desses eventos É preciso fazer Uma inscrição prévia Certo? Aí você vai lá Na programação Que a gente vai divulgar A partir do final Da manhã de hoje E se for o caso De precisar fazer inscrição Você realiza essa inscrição Mas a gente A gente reforça O evento inteiro Inclusive essas oficinas São totalmente de graça A única coisa Que você vai pagar lá É se você for de carro É o estacionamento Porque o estacionamento Continua sendo administrado Pelo centro de convenções E eles cobram essa taxa Mas o evento É inteiramente gratuito Só para poder finalizar A respeito também Dessa presença estimativa De público O que é que vocês estão esperando Nesses dias de evento Do dia 29 de setembro Até o dia 8 de outubro No centro de convenções Nessa 8ª Bienal Internacional Do livro A gente está esperando Um público Em torno de 200 mil pessoas Nesses 10 dias Ou seja Alguma coisa em torno De 20 mil pessoas Por dia É esse o público esperado Muito obrigado Então ao professor Oswaldo Maciel Ele que é editor Da Edufal Da editora Universitária Da Universidade Federal De Agosto Nessa 8ª Bienal Internacional Do livro Café da Manhã De lançamento Com cobertura Da TV Mar Canal 25 Presença de patrocinadores Daqui a pouco Às 9 da manhã A movimentação E todo o processo A cerimônia Será aqui no Hotel Ponta Verde E nós vamos Claro Estar divulgando Também durante a nossa programação Uma hora em outras oportunidades Com a proximidade do evento A importância que é Uma Bienal Internacional Sendo realizada Com tantas personalidades Com tantos autores Não só de nível nacional Mas com reconhecimento internacional Participando Do dia 21 de setembro Ao dia 8 de outubro Nos Reconvenções Em mais uma edição Da Bienal Internacional Do livro Aqui direto do Hotel Ponta Verde Com imagens de Chico Nogueira Eu volto com você nos estúdios Daqui a pouco Mauro Nós vamos voltar a falar De 7 de setembro O desfile Independente de outro ponto Da cidade E trazendo também O que abre E o que fecha Para os nossos telespectadores Vamos já Muito obrigado Ao querido Vitor Laraújo Gente Olha que bacana Estamos falando Da Bienal Do livro E vamos falar Do lançamento De um livro Muito legal O livro Medo E suas vias De consumo Este livro Será lançado Durante o maior Evento de comunicação Da América Latina Que é o Congresso Brasileiro De Ciências Da Comunicação Conhecido por todos Como Intercom E quem lança Este livro É a Daniele Cândido Ela que é jornalista Professora E pesquisadora E que está Comigo Por Skype É isso? A Daniele Foi tomar uma água Daqui a pouquinho Ela volta Porque caiu A nossa ligação Tudo isso por quê? Porque ela está Em Curitiba Que é a sede Do Intercom E ela vai lançar Este livro Daqui a pouquinho A gente vai Falar com a Daniela Para fazer Esse casamento Com a Bienal E o lançamento Deste livro Tão legal Mas vamos fazer o seguinte Vamos falar mais De trânsito Acaba de chegar Uma notícia Muito importante A General Hermes Lá na Cambona Não é isso? Meu querido Josiel No cruzamento Com a Cambona Tem um buraco Imenso Que está provocando Claro Além do risco Para o motorista Um congestionamento Muito grande A TV Gazeta Já mostrou de manhã Então a gente faz aqui Este alerta Para você Redobra aí Os cuidados A atenção E se puder Evite justamente Esta região E eu quero falar também Que o trânsito Nos bairros Do Mercado E Barro Duro Foi alterado Para a realização De uma obra Da CBTU E também O desfile cívico O trânsito Na quarta-feira E o desfile Que acontece amanhã É importante dizer Que no Barro Duro Na rua Alba Alba Mendes Falcão Logo após A FAT Será realizado Um desfile cívico Promovido Pela LBV Que é A Legião Da Boa Vontade O evento O evento Começa As 9 da manhã Ocupando Apenas Um sentido Da via Durante o percurso De ida E vinda Até o cerramento Previsto Para o meio-dia Muito legal o evento Fica aí O alerta Para você Que pretende Passar Por esta região E uma outra Boa notícia Foi reaberto Um posto De saúde No bairro De Jacarecica Vamos ver os detalhes Na reportagem O prédio Está lá Recém-reformado Porém Fechado Do lado de fora O mato cobre A área externa E a impressão É de abandono Por dentro Móveis revirados Medicamentos espalhados E até uma escala Dos médicos Que deveriam Estar atuando No posto Maria Conceição Fonseca Paranhos Em Jacarecica Mas hoje Estão espalhados Em outras unidades Do município A comunidade Necessita muito Desse posto de saúde Que é um posto de saúde Que tem Biologista Clínico geral Pediatra Psicólogo Vacinas Quatro tipos de vacinas Curativo Aplicado de injeção É uma infinidade A comunidade De Jacarecica Tem que se derrocar Para o posto De Riacho Doce O segundo horário Chega lá Já não tem mais ficha O líder comunitário Da região Conta que há quase Três anos O posto foi fechado Para passar por uma reforma Ao todo Foram disponibilizados Pelo Ministério da Saúde 230 mil reais Em uma obra Que nunca teve retorno Para a comunidade E que Conforme os moradores Foi desnecessária Uma reforma Que não existe Que o posto Era novo Entendeu E até agora Está nessa situação Tudo depredado Não tem uma rachadura Nenhuma mínima rachadura Então por que não voltar E para piorar a situação O abandono do prédio Transformou em esconderijo Para usuários de drogas E bandidos Mais uma preocupação Para a comunidade Está sendo um risco Porque os drogados Porque os drogados Ficam aqui Cheio de mato E esconde 230 mil Foram gastos Em uma reforma Que nunca foi entregue Enquanto aqui dentro Diante deste cenário De destruição Nós encontramos Equipamentos novos Na embalagem Que nunca foram usados Lá fora A demanda Não para de crescer Era um posto De demanda espontânea Significa demanda espontânea Que ele atenda Todo mundo Quer dizer Qualquer pessoa De qualquer bairro Até do Vegeu A gente vinha do Vegeu São Jorge Tudo atendia aqui Não era só a comunidade De Jacarecica Atendia outras comunidades Procurado pela nossa reportagem O secretário municipal De saúde Informou que está Aguardando um parecer Do Ministério da Saúde Para dar continuidade A reforma Que segundo ele Precisou ser estendida Porque foram detectadas Ameaças de desabamento Na estrutura do prédio No meio da reforma Vamos dizer assim Se descobriu Que a laje Uma laje principal Uma viga E outras coisas estruturais Estavam completamente Enferrujadas É próximo do mar E isso não tinha sido Previsto na licitação O fato é que O orçamento Que ele me fez Para o aditivo Ao contrato Extrapolava em muito O limite legal Que é de 25% Sobre o valor da obra A obra Se não me engano Era em torno De 200 mil reais E o aditivo Que foi sugerido Aqui era algo Em torno De 80 mil reais O que era absolutamente Impossível De ser feito Na minha opinião Nós vamos ter que fazer Uma nova licitação Mas eu só posso Começar a nova licitação Quando receber a resposta Formal do Ministério da Saúde Porque há dinheiro federal Envolvido nisso Uma parcela desse dinheiro É federal Se eu toco Se eu não toco O que é que eu faço? E até lá Muitos usuários Da rede pública De saúde Encontrarão As portas fechadas Assim como Dona Iracema Quem vão Busca por atendimento Eu vim pegar Os exames Da Adela e Zângela Da minha vizinha Está aqui o cartão Está aqui E entregar isso Para marcação E pegar os que já estão aí E quem foi que mandou A senhora vir? Mandou a moça daqui Que trabalha lá No Rio de Janeiro A tarde E a senhora veio De Riacho Doce Chega aqui Chega fechado Aí a pessoa Fica sem entender Para onde é que vai Porque lá o Coran Está mais atendendo Diz que é aqui Quando chega aqui Está assim De viagem perdida Muito bem Está aí o drama Mostrado pela nossa Querida Polanyi Santos E eu preciso corrigir Aqui né gente Infelizmente Não é uma boa notícia Pelo contrário Infelizmente É interessante gente Essa história Desse posto de saúde Se arrasta Tanto tempo E aí esbarra em que? Na burocracia Que no Brasil Não é burocracia somente Também envolve A burocracia É absolutamente Incrível E a gente vai continuar Acompanhando Esta história Quero aproveitar Para mandar um rápido Abraço Para ele Doutor Renivaldo Batista Fazendo um trabalho Muito bacana Lá no município De São Sebastião E acompanhe o nosso programa Justamente lá Do Agrécia Lagoa 8 horas 40 minutos A gente volta já já Com muita informação Para você Ainda tem muito programa Muita coisa legal Eu volto em instantes Tem obra Tem força tarefa Para recuperar o asfalto De Maceió A prefeitura já iniciou Os trabalhos de drenagem E pavimentação Nas principais vias Da cidade Para recuperar o asfalto Dos estragos Das piores chuvas Dos últimos anos Em breve As equipes da prefeitura Chegarão também Na sua rua Mais informações Em maceió.al.gov.br É hora de Maceió Seguir em frente Com uma força tarefa Para reorganizar Nossa casa Prefeitura de Maceió Você sabia que existe Uma diferença Entre o vírus HIV E a AIDS É que muitas pessoas Possuem o vírus Mas ainda não Desenvolveram a doença Por isso é tão importante O diagnóstico precoce Para que a gente Tenha condições De tratar o vírus Antes que ele se torne Uma doença Faça o teste HIV AIDS Apoio Organização Arnonde Melo Cansou de tirar Leite de pedra O Sebrae Tech Aumenta a produção De leite Do seu rebanho São consultorias Técnicas e gerenciais Para tornar Sua propriedade Mais rentável Como o programa Balde cheio E a transferência De embriões Você investe 20% Do valor Da consultoria E o Sebrae Banca os outros 80% Ligue 0800 570 0800 Sebrae Especialistas em pequenos negócios Você sabia Que toda criança Tem o direito De ser feliz E de se sentir Protegida Pois é E é por isso Que existe o time Da defesa Uma super equipe Criada para mostrar As crianças Como se proteger Contra a violência Sexual Esse time Tem muito Para ensinar E a primeira lição É que nenhuma Criança Deve sentir medo Ou vergonha De pedir ajuda Se algo estranho Acontecer com você Conte para alguém Em quem confia Ou diz que o número 100 Do seu telefone E denuncie Diga não Defenda-se Para enfrentar a seca No sertão e no agreste É preciso trabalho E coragem O governo de Lagoas Está presente aqui Onde o que mais faz falta É a água O governo construiu Mais de 1900 cisternas Terfurou mais de 560 poços E 120 carros pipa Trabalham para fazer A água chegar nas casas O canal do sertão Avança E pela primeira vez A água já beneficia Agricultores É com trabalho sério Que a gente encara Os desafios Para a Lagoa Seguir firme Cumprindo o compromisso Com a mudança Muito bem Estamos de volta Com o TV Man News 8 horas 44 minutos Nós mostramos agora há pouco O lançamento da Bienal do Livro E vamos continuar dando espaço Para a cultura Para a informação Para as boas ideias Olha só que legal gente A jornalista, professora e pesquisadora Daniele Cândido Lança o livro Medo e suas vias de consumo O lançamento do livro Ocorre justamente Durante o maior evento De comunicação Da América Latina Que é O Congresso Brasileiro De Ciências da Comunicação Popularmente chamado Carinhosamente chamado De Intercom A sessão de autógrafos Acontece amanhã 7 de setembro Na Universidade Positivo Em Curitiba Capital do Paraná E é para lá Que nós vamos Usando a tecnologia Da telefonia Falar com a Daniele Daniele Muito bom dia É um prazer falar contigo Queria primeiro Que você se apresentasse Falasse um pouco Da tua trajetória Nesta área da comunicação A gente tem aí Medo e suas vias de consumo Parabéns pelo livro E muito obrigado Pela sua participação Mais uma vez Bom dia Bom dia Mauro Bom dia a todos Da TV Mar Então Estou aqui em Curitiba Participando Como você falou Do Intercom Que é um evento De comunicação Da América Latina Maior que existe E reúne aí 5 mil pessoas Em torno de Estudos Da comunicação E sobre minha trajetória Que você perguntou Eu sou pesquisadora Antes mesmo De ser jornalista Então enquanto eu estava Na faculdade Eu já estava aí Pesquisando Sobre a temática Do consumo E da comunicação E isso foi Fazendo parte Da minha trajetória De pesquisas De estudo Até que Agora em 2017 Eu estou lançando o livro Medo e suas vias de consumo Que é resultado Da minha pesquisa de mestrado Feita aí em Maceió Na Universidade Federal De Alagoas No curso de Linguística E está sendo Uma realização Muito bacana Estar aqui em Curitiba Para lançar um livro Dentro de uma Entidade que eu sou sócia Na Sociedade De pesquisadores De comunicação No Brasil E poder compartilhar Um pouco desse conhecimento Que todo esse estudo Todas as pesquisas Realizadas Elas precisam ganhar Novos olhares Chegar a outras pessoas Numa linguagem Não só científica Mas uma linguagem Que atinja também A população De um modo geral Para que ela possa entender Um pouco dessa sociedade Que a gente está vivendo Que é uma sociedade De consumo Daniela Eu vejo que você tem O apoio do Centro Universitário Tiradentes A gente não pode Deixar de falar isso E eu queria Claro que você não vai Entregar o ouro Para o bandido Mas eu quero que você Faça um resumo Do livro Detalhes que você pode Antecipar para a gente Aqui com exclusividade Na telinha da TV Mar Sim Reforçando O livro Ele foi produzido Pela editora Pris Que é uma editora Aqui de Curitiba Também E tem o apoio Da UNIT Que é a universidade Que abriu as portas Inicialmente Para eu começar Esse caminho Com a sala de aula Que é um caminho Apaixonante Junto com o ensino E também a pesquisa O livro Vou adiantar Para vocês Inclusive Já vocês passaram A matéria da Bienal Aí Então já adianto Que dia 7 de outubro Daqui a um mês Eu vou estar lançando O livro Dentro da programação Da Bienal Então acho que O pessoal da Bienal Está no café da manhã Hoje Falando sobre a programação Eu estou adiantando Que vou estar presente Junto com os familiares E amigos de Maceió Então para adiantar um pouquinho Qual foi a relação Que eu fiz nessa obra A gente sabe Que a gente está vivendo Em uma sociedade De consumo Onde todo mundo Todo dia deseja Algo novo Mas eu comecei a questionar Será que esses desejos São realmente reais São realmente Objetos de necessidade Que vão nos dar Um retorno Que a gente realmente precisa Ou é tudo de fantasia É algo embutido Pelas marcas Para que essa roda Do capitalismo gire E claro que a gente sabe Que são desejos Incitados Com apoio da publicidade Para que o comércio Circule Então eu Dentro desse contexto Eu analisei Como o medo É utilizado Para fazer as pessoas Consumirem Desde algo muito simples Toda vez Quando você vai Renovar o seu seguro Do carro Então você tem Um corretor Que vai dizendo É melhor Renovar o seguro Do que vai Que acontece Alguma coisa Então assim Todos os dias A gente está Com esse medo Presente E se a gente For fazer um retorno Histórico A gente sabe Que grandes instituições Como igreja Escola Dentre outras Sempre utilizaram Do medo Isso é pecado É cuidado Então você só vai Alcançar o céu Ou só vai alcançar O sucesso Se obedecer Essas normas Essas regras Então é uma forma De controle Da sociedade Que os mercados E as marcas Estão sabendo utilizar Muito bem Para fazer as pessoas Consumirem Então a gente tem Que ficar bem atento Então será que é Algo que a gente Realmente precisa Deseja Lógico que tem Um lado positivo De quando a gente As marcas Incitam medo Com o intuito Do bem comum Então a questão Do cigarro Da alta velocidade No trânsito Não misturar Ao que direção Então é preciso Realmente atentar Para o medo Disso Porque é um bem comum Agora quando é Para causas particulares De determinadas marcas Então vamos ficar atentos A gente precisa De uma visão crítica Do que está acontecendo Então entregando aí Um resuminho Para vocês Mauro Aí no TV Mar News Dessa obra Que mês que vem Vai estar o lançamento Na minha cidade Em Maceió Que estou ansiosa Para que ela chegue Para perto dos amigos E familiares Que bacana Daniela Eu fico muito feliz De ouvir o teu resumo Já estou com vontade De ler a tua obra Parabéns Em nome de todos Que fazem aqui A TV Mar Nós vamos com certeza Acompanhar Vamos trazê-la aqui Para o estúdio É claro Dependendo aí Da tua agenda E fica aí Para você Telespectador Na verdade Para todos nós Esse presente Que a Daniela nos dá Um livro Que nos faz Refletir Acho que esse é O ponto principal Dessa obra Medo E suas vias de consumo Que a Daniela Cândido Lança amanhã 7 de setembro Entre o meio dia As duas horas da tarde Durante o congresso Intercom Na Universidade Positivo Lá em Curitiba No Paraná Daniela Muito prazer Falar contigo Parabéns Mais uma vez Bom lançamento E sucesso Para você Boa viagem De volta Muito obrigada Mauro Obrigada Para o JTV Mar News E mês que vem Estarei aí Sim no estúdio Quero conversar Pessoalmente Com você E com o público Para falar um pouquinho Sobre o livro Muito obrigada E bom dia a todos Bom dia Nós que agradecemos Muito legal Trabalho assim Né gente A gente tem que dar Toda a visibilidade É com certeza Um compromisso Nosso aqui Da TV Mar Vamos fazer o seguinte Um breve intervalo E eu volto já já Com previsão do tempo Pitacos de Alexandre Lino Ontem o Neymar Deu um passe E o William Fez um golaço Será que o Neymar Está jogando pouco Ou ele está se guardando Para o PSG Para a Copa do Mundo Pitacos dele Alexandre Lino Já já 8 horas 51 minutos Eu volto em instantes Eu amo meia mala Mais uma semana Só falta você me chamar Para eu fugir com você Mudei meu status Já estou namorando Antes de você aceitar Já te assumi para o Brasil Por que te amo Eu não sei Está todo mundo Está todo mundo Ligado Para enfrentar a seca No sertão e no agreste É preciso trabalho e coragem O governo de Lagoas Está presente aqui Onde o que mais faz falta É a água O governo construiu Mais de 1.900 cisternas Perfurou mais de 560 poços E 120 carros pipa Trabalham para fazer a água Chegar nas casas O canal do sertão avança E pela primeira vez A água já beneficia agricultores É com trabalho sério Que a gente encara os desafios Para a Lagoa seguir firme Cumprindo compromisso Com a mudança Ter uma vida ap É brincar na chuva Mas também é ser atendido Com agilidade Ter uma vida ap É jantar com quem você ama Mas também é contar Com a maior rede pediátrica Do norte e nordeste Ter uma vida ap É ganhar vários likes E também usar tecnologia De ponta Para diagnósticos precisos Ter uma vida ap É ser feliz E cuidar do sorriso Para ter uma vida ap O que é 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 um futuro O R da educação ambiental Fique sabendo 5 ações para um futuro melhor 5 práticas para uma vida sustentável Essa história teve início nos anos 70 do século passado Quando as questões ambientais começavam a preocupar muita gente Assim, criou-se o conceito dos três R's. O primeiro R é reduzir. Isso mesmo, reduzir o consumo, comprar só o necessário e escolher produtos com maior durabilidade. O segundo R é reutilizar, ou seja, usar um produto mais de uma vez para outro fim. Quer um exemplo? Quando acabar o doce de um pote de vidro, você pode usar a embalagem para guardar outra sobremesa. O terceiro R é reciclar. Nem todo material pode ser reciclado, mas o plástico, o metal, o papel e o vidro, por exemplo, podem ser separados e transformados outra vez pela indústria, diminuindo a extração de matéria-prima da natureza. Mas o tempo foi passando e pesquisadores e ambientalistas viram necessidade da colaboração de mais dois R's. O quarto R é recusar. Sim, recusar produtos fabricados sem respeitar a natureza ou que prejudiquem o meio ambiente. E por fim, o quinto R, o R de repensar. Precisamos sempre refletir sobre os nossos hábitos de consumo e adotar práticas sustentáveis. Os cinco R's são ações e práticas para um mundo melhor. Fique sabendo! Você sabe o significado dos cinco R's da educação ambiental? Fique sabendo! Cinco ações para um futuro melhor. Cinco práticas para uma vida sustentável. Essa história teve início nos anos 70 do século passado, quando as questões ambientais começavam a preocupar muita gente. Assim, criou-se o conceito dos três R's. O primeiro R é reduzir. Isso mesmo, reduzir o consumo, comprar só o necessário e escolher produtos com maior durabilidade. O segundo R é reutilizar. Ou seja, usar um produto mais de uma vez para outro fim. Quer um exemplo? Quando acabar o doce de um pote de vidro, você pode usar a embalagem para guardar outra sobremesa. O terceiro R é reciclar. Nem todo material pode ser reciclado. Mas o plástico, o metal, o papel e o vidro, por exemplo, podem ser separados e transformados outra vez pela indústria, diminuindo a extração de matéria-prima da natureza. Mas o tempo foi passando e pesquisadores e ambientalistas viram necessidade da colaboração de mais dois R's. O quarto R é recusar. Sim, recusar produtos fabricados sem respeitar a natureza ou que prejudiquem o meio ambiente. E por fim, o quinto R. O R de repensar. Precisamos sempre refletir sobre os nossos hábitos de consumo e adotar práticas sustentáveis. Os 5 R são ações e práticas para um mundo melhor. Fique sabendo. Tem obra, tem força-tarefa para recuperar o asfalto de Maceió. A Prefeitura já iniciou os trabalhos de drenagem e pavimentação nas principais vias da cidade para recuperar o asfalto dos estragos das piores chuvas dos últimos anos. Em breve, as equipes da Prefeitura chegarão também na sua rua. Mais informações em maceió.al.gov.br. É hora de Maceió seguir em frente, com uma força-tarefa para reorganizar nossa casa. Prefeitura de Maceió. Muito bem, voltamos. 8 horas 57 minutos já. Meu Deus, como está voando. Nós selecionamos essa imagem para você, ali da Avenida da Praia, justamente para mostrar que choveu agora há pouco, né? Acho que ainda chove fraquinho. E já, já, Polanyi Santos vem com as informações do tempo, a previsão para o feriado, a previsão para o feriado e muito mais, até porque vocês não acreditam, viu, gente? Mas o tal do Harvard, lá nos Estados Unidos, mexeu com o preço das coisas aqui. Está vendo como é importante a previsão do tempo? Esse mexe-mexe no clima, o Harvard, é assim que fala? Harvey, Harvey, mexeu, abalou, fez subir o preço das coisas aqui. Olha, e o Márcio André vai trazer notícias, porque o Cancan Futebol Clube anuncia hoje a contratação de dois jogadores. E ele já antecipou essa notícia para o Alexandre Lino, que está chegando para mais uma participação. Lino, muito bom dia, parabéns pela camisa, muito bonita a sua camisa. Queria eu, não queria ter essa camisa, eu queria conhecer alguém que tivesse. E hoje chegou o dia muito bonita, realmente, parabéns. Obrigado, obrigado. O Cancan tem duas novas contratações, dois jogadores, né? É o Power Ranger e o Piu Piu. Power Ranger e Piu Piu. Eu fico com uma curiosidade, o Power Ranger é atacante ou é zagueiro, por causa da força? O Márcio... O Márcio não passou para a gesta. Ah, ele não passou. As posições, eu acredito que o Power Ranger, pela força, deve ser alguém que joga avançado. Avançado. E Piu Piu, alguém de muita velocidade ali nas laterais do campo. Quero imaginar isso. É, eu sei que lá na formação dos Power Rangers, são cinco, um de cada cor. Um veste rosa, né? Isso. Que é acordo do fome do Cancan. Então, e assim, qual será a posição do Piu Piu? É difícil falar, é difícil falar. Realmente, são momentos, assim, únicos na história da televisão brasileira. E o Cancan futebol, tem uma legião muito grande de seguidores. Parece que o Márcio hoje não vai jogar, que ele vai dar toda assistência ao Piu Piu e ao Power Ranger. Rosa, né? Pink, né? Que fala em inglês. Muito legal. Você gostou falar em legal? Você gostou da seleção brasileira ontem, do empate com a Colômbia? Mauro, vamos lá agora. Vamos lá. Bom dia, bom dia para você que nos acompanha aqui na TV Mar. Ontem, a seleção entrou em campo num verdadeiro caldeirão. Ontem, o Brasil levou um calor. E não foi apenas o calor da seleção colombiana, mas sim o calor. Ontem, no estádio onde o jogo aconteceu, temperatura média de 37 graus. O Brasil ferveu dentro de campo, fora o forte ataque colombiano. O Rames Rodrigues, ontem, mandou muito bem. A gente está mostrando imagens ainda do passe do Neymar e o gol do Willian. Um verdadeiro golaço, um tirambaço, uma bomba. O Brasil não jogava bem até o momento desse gol. A gente vai ver esse gol novamente agora. Uma jogada que o Neymar construiu pela ponta esquerda e deu passe ao Willian. Neymar, mais uma vez, Mauro, jogando como a gente vem observando, vem criticando, esse formato que o Neymar tem dado em sua posição na seleção brasileira. Ele não está cumprindo. E ontem, a gente vai ver agora o gol da Colômbia. E a gente vê, mais uma vez, a falha da zaga brasileira. Zaga, que é a reserva, é bom deixar claro, que é a zaga do Paris Saint-Germain, time do Neymar. Exato. Marquinhos e Thiago Silva. Eu, particularmente, tenho feito muitas críticas à zaga do Paris Saint-Germain. Nós levamos um gol de racha, um gol digno do Cancan. Exato. Porque os dois zagueiros brasileiros ficaram olhando o jogador colombiano. O Falcão. O Falcão só coloca a bola para dentro. Perceba novamente, ele cruza, os zagueiros não se antecipam, o outro fica olhando. E a gente tem um gol colombiano que, ontem, se não fosse as boas e grandes defesas do goleiro, o Alisson teria saído ontem com a vitória. É a estrela do Tite. O Tite é um técnico de estrela, com uma estrela muito... Falcão dominou ontem a zaga brasileira. Mais uma vez, o gol da seleção. Voltando aqui, a gente tem... Foi um golaço. Foi um tiro, uma bomba. Mas a gente tem esse cenário. O Neymar está com muito fominha. Está segurando a bola demais, Mauro. O Neymar é o dono da bola. O menino da rua de cima que tem a bola, bota a bola debaixo do braço e acha que resolve tudo. Ontem, inclusive, na coletiva, o Tite deu umas espetadas no Neymar, que também, nas entrevistas logo após o jogo, devolveu algumas críticas leves ainda. Mas um cenário preocupante para a seleção. Porque o principal jogador, ele tem que entender que ele é o principal jogador, porém, ele não resolve tudo sozinho. Ontem, ele deu passe. Mas se a gente observar os melhores momentos, que vocês vão acompanhar aqui na TV Mar, no canal Esportes, a partir das 11h30 com o Viderlan Araújo, vocês vão ver que, muitos lances, o Neymar se precipitou. Perdeu a bola, não conseguiu concluir. Tudo na tentativa de sempre resolver a situação. É, o Neymar não jogou bem ontem. Ele deu esse passe, que é o que ele sabe fazer, mas ele realmente não jogou. Ele perdeu a bola várias vezes. O quadrado robótico, umas três bolas dele, ele não jogou nada, o Neymar, ontem. Agora... Assim como no jogo anterior contra o Equador. É o dono da bola, Fominha. E o Tito fica numa situação muito complicada, que não pode tirar o Neymar para não passar uma impressão de cenário ruim dentro da seleção. É, e eu espero, sinceramente, Alexandre, com o time que a gente tem agora, com a mão do Tite, que não haja esse problema entre o Tite e o Neymar para prejudicar a seleção que já está garantida para a Copa do Mundo. E falando em seleções garantidas, eu queria colocar aqui a imagem das seleções que já estão garantidas na Copa do Mundo. Muito legal, vamos ver. De 2018. A anfitriã, a Rússia. Na verdade, Rússia. Estou treinando o meu bom russo. A Rússia. Depois, nós tivemos a primeira seleção realmente classificada, o Brasil. E aí começaram as outras seleções. Primeiro nos grupos mais fracos, nas eliminatórias mais tranquilas, que sempre são as eliminatórias asiáticas, e depois a da CONCACAF. Nas eliminatórias asiáticas, Irã, Arábia Saudita, Coreia do Sul e Japão. E depois, o México, aqui na da CONCACAF. Provavelmente, os Estados Unidos vão completar essa participação. e a Bélgica, como o primeiro clube europeu classificado, já garantido. Então, nós temos oito seleções garantidas na Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Acredito que a Colômbia também assegurou, muito bem verdade, devido ao resultado do jogo da Argentina, que a Argentina jogou muito mal, mas muito mal ontem à noite, contra a Venezuela em casa. Estádio lotado. E ficou no 1x1. O Messi, mais uma vez, assim como o Neymar, não está bem jogando na seleção argentina. O Neymar na brasileira, o Messi na Argentina. Então, 1x1, um joguinho ontem. E eu vi assistir. eu nunca pensei que eu viveria para assistir a Argentina levando um calor, levando pressão dentro de casa da Venezuela. Ontem, um jogo épico. E ficou em 1x1. E um resultado que não surpreende, até porque eles jogam com altitude. A Bolívia ganhou do Chile, não foi 1x0. A Bolívia ganhou do Chile. Então, realmente, a situação do Chile está complicada. O Chile está complicada. Brasil e Colômbia, praticamente. O Uruguai também está bem pertinho de garantir a vaga. E já que a gente está falando de um monte de jogo bom, a gente tem um jogo muito bom, que vai ser o jogo do feriadão, que vai ser Flamengo e Cruzeiro. Isso. E muito interessante chamar a atenção para esse jogo, porque os dois clubes fizeram algo que não tinha sido feito ainda na história do país. Você pode ver aqui a hashtag final de time grande. Volta lá a imagem. Vamos voltar lá a imagem. Ao vivo e a cor está na hora de volta. Final de time grande. Eles estão fazendo as ações de marketing juntos, pela primeira vez. Está acontecendo isso no Brasil. Já acontece muito na Europa. Então, os clubes estão fazendo a convocação de torcedores. aqui, primeiro jogo, Flamengo e Cruzeiro amanhã, no Maraca, às 9h45. E o jogo da volta, só no dia 27, no Mineirão também, às 9h45. Mas todas as ações de marketing, ontem, tanto o Diego quanto o Thiago, que são os craques dos dois times, gravaram vídeos falando dos momentos dessa competição, os momentos mais difíceis. Muito boa. já teve uma convocação da torcida rubro-negra pedindo para que recebessem bem os mineiros que vão jogar contra o Flamengo. Vão torcer lá no Maracanã. Está sendo algo muito legal, muito diferenciado. E é promessa, afinal de contas, são os dois maiores clubes dos seus estados. O maior do Rio e o maior de Minas. de Minas Gerais, sem dúvida. Então, promete, como eles estão chamando, final de time grande. Muito legal. E que não haja violência, nem dentro, nem fora. A gente torce para isso. Isso começou, Mauro, porque a diretoria flamenguista anunciou, logo quando os dois se classificaram, ingressos a R$ 360,00. A diretoria cruzeirense foi aos bastidores buscar o meio termo na tentativa de que os ingressos baixassem. E, com isso, se criou uma boa relação entre as duas diretorias. Os ingressos baixaram de preço e nós teremos aí um grande jogo amanhã à noite. Você que está em casa e a gente sabe que a torcida flamenguista é gigantesca, como também a torcida anti-Flamengo, que também é muito grande. Então, quem torcer para o Flamengo, amanhã tem um bom jogo na TV. E quem torcer contra o Flamengo, pode vir torcer pelo Cruzeiro. A gente está aí junto. Maravilha. O José está dizendo 2x1 Flamengo. Eu acho que vai ser um jogão. Acho que o Flamengo vai conseguir ganhar o primeiro jogo 1x0. Mas depois eu falo na outra semana. Vou pedir para o José, só para a gente encerrar. Eu vou cravar o empate. Empate. Nesse primeiro jogo. Ou 0x0 ou 1x1. Vai ser um jogaço. Coloca aí, José, por favor, a imagem do tablet, que é uma imagem que inaugura, na verdade, já é o retrato do nosso querido estreante hoje lá no Cancan Futebol Clube. Está ele aí, o Power Ranger Pink, que hoje será apresentado lá no Feitosa pelo nosso querido Cancan Futebol Clube. Muito legal. Lino, amanhã é feriado. Não vou te encontrar aqui. Sim. Mas na sexta-feira você traz notícias do CRP, CSA e Aza. O Aza, infelizmente, já rebaixado. Todos jogam no final de semana. O Aza está passando agora por um desmonte, jogador. E que é aquele negócio que eu já estava falando. Os caras não queriam mais jogar no Aza. Não queriam mais jogar no Aza. Essa é a verdade. E já pediram para sair. Compromisso nenhum com a torcida, com a diretoria. Horrível. Horrível, horrível, horrível. É, agora é pensar 2018 e reconstruir essa história. E pensar 2018 na Série D e no Alagoano. Porque a situação do Aza não é muito boa, não. É. Vamos para o intervalo? Vamos lá. E na volta você, por gentileza, anuncia a chegada dela a Polane Santos. Vamos aí, vamos para o nosso intervalo e já já Orlando Santos com a previsão do tempo para você saber como será o dia de hoje. E amanhã também. Eu arrumei a mala mais uma semana Só falta você me chamar Para eu fugir com você Mudei meu status Já estou namorando Antes de você aceitar Já te assumi para o Brasil Ei, 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 ei Por que te amo? Eu não sei Está todo mundo Está todo mundo ligado Para enfrentar a seca no Sertão e no Agreste é preciso trabalho e coragem O governo de Alagoas está presente aqui onde o que mais faz falta é a água O governo construiu mais de 1.900 cisternas perfurou mais de 560 poços e 120 carros-pipa trabalham para fazer a água chegar nas casas O canal do Sertão avança e pela primeira vez a água já beneficia agricultores É com trabalho sério que a gente encara os desafios para a Lagoa seguir firme cumprindo compromisso com a mudança Ter uma vida AP é brincar na chuva mas também é ser atendido com agilidade Ter uma vida AP é jantar com quem você ama mas também é contar com a maior rede pediátrica do Norte e Nordeste Ter uma vida AP é ganhar vários likes e também usar tecnologia de ponta para diagnósticos precisos Ter uma vida AP é ser feliz e cuidar do sorriso Para ter uma vida AP faça a AP Vida AP Vida faz bem para você Você sabe o significado dos 5 R's da educação ambiental? Fique sabendo 5 ações para um futuro melhor 5 práticas para uma vida sustentável Essa história teve início nos anos 70 do século passado quando as questões ambientais começavam a preocupar muita gente Assim, criou-se o conceito dos 3 R's O primeiro R é reduzir Isso mesmo Reduzir o consumo Comprar só o necessário e escolher produtos com maior durabilidade O segundo R é reutilizar Ou seja usar um produto mais de uma vez para outro fim Quer um exemplo? Quando acabar o doce de um pote de vidro você pode usar a embalagem para guardar outra sobremesa O terceiro R é reciclar Nem todo material pode ser reciclado Mas o plástico o metal o papel e o vidro por exemplo podem ser separados e transformados outra vez pela indústria diminuindo a extração de matéria-prima da natureza Mas o tempo foi passando e pesquisadores e ambientalistas viram necessidade da colaboração de mais dois R's O quarto R é recusar Sim recusar produtos fabricados sem respeitar a natureza ou que prejudiquem o meio ambiente E por fim o quinto R O R de repensar Precisamos sempre refletir sobre os nossos hábitos de consumo e adotar práticas sustentáveis Os 5 R são ações e práticas para um mundo melhor Fique sabendo Tem obra Tem força tarefa para recuperar o asfalto de Maceió A Prefeitura já iniciou os trabalhos de drenagem e pavimentação nas principais vias da cidade para recuperar o asfalto dos estragos das piores chuvas dos últimos anos Em breve as equipes da Prefeitura chegarão também na sua rua Mais informações em maceió.al.gov.br É hora de Maceió seguir em frente com uma força tarefa para reorganizar nossa casa Prefeitura de Maceió Você sabia que existe uma diferença entre o vírus HIV e a AIDS É que muitas pessoas possuem o vírus mas ainda não desenvolveram a doença Por isso é tão importante o diagnóstico precoce para que a gente tenha condições de tratar o vírus antes que ele se torne uma doença Faça o teste HIV AIDS Apoio Organização Arnonde Melo Muito bem voltamos para a reta final último bloco do TV Man News 9 horas 15 minutos Imagem aí da rua Melo Moraes Trânsito Bom e dá para ver ali pelo chão que também choveu um pouquinho aí nesta região da nossa capital e quem traz todos os detalhes é ela Polany Santos Polany Primeiro um elogio você apresentou com maestria aqui esses dois dias muitos elogios parabéns pelo seu trabalho fico muito feliz de poder compartilhar esse espaço com você E aí a previsão do tempo Espero que o que você está fazendo aí realmente nos traga bons frutos também Tomara Tomara Estamos aí na luta É surpresa Surpresa Ao longo deste mês a gente exibe para vocês as reportagens Pois é E aí quer dizer que o tal do como é Harvey é assim que fala É Harvard Está influenciando até no preço das coisas aqui Polany Olha Cada um Foi anunciado ontem pela Petrobras que o valor do gás como a gente chama gás de cozinha subiu 12,2% Isso dentre outros fatores externos também por conta do furacão Harvard que atingiu Houston que é uma das maiores uma das maiores cidades que fabrica inclusive que tem os depósitos lá de gás natural Inclusive esses efeitos estão sendo também sentidos aqui no Brasil que também é um ótimo produtor de gás natural Não sei por que a gente sente tanto esse peso no nosso bolso É uma matemática que eu nunca entendi sinceramente Acho que vale até a gente um dia trazer alguém da ANP aqui um economista um mágico um gênio para explicar por que a gente sofre tanto Mas tudo bem Pois é E aí? Pois é E já que a gente já está então falando sobre o Harvard e essas infelizmente essas consequências que estão sendo trazidas aqui sentidas principalmente no bolso do consumo acho que vale a pena acho que vale a pena também a gente continuar nesse mesmo patamar de furacões para falar olha gente ontem a gente trouxe o Vinícius aqui esteve aqui comigo e a gente falou sobre furacões Mauro e ele mostrou que haveria a possibilidade de se formar mais dois furacões também que devem atingir a mesma região que estão sendo atingidas a gente tem inclusive imagens aí eu queria pedir para que o Josiel colocasse aqui olha só a gente mostrou ontem a possível esse aqui é o Irma que já atingiu ontem à tarde mesmo o Caribe e aqui a gente já tem inclusive o pessoal lá do Caribe já está inclusive estocando água medicamentos gasolina enfim e procurando é claro abrigos também e a gente tinha possibilidade gente da formação do furacão José que se formou também na mesma região que o Irma se formou e ele segue também com essa mesma trajetória e olha só havia a possibilidade também da formação de um furacão lá no mesmo local onde aconteceu o furacão Haver e realmente ontem mesmo ontem à noite ele já se formou que é agora o furacão Katia na realidade nesse momento ele se encontra como uma categoria de tempestade tropical a mesma coisa que aconteceu com o furacão Haver a gente espera que não traga tantos estragos a gente infelizmente tem visto aí que apesar de todo o preparo de todo o alerta que é feito em relação a isso o Haver causou muitos estragos o Irma inclusive já foi levado para a categoria 5 que é a categoria máxima de furacão puxa vida então infelizmente a gente está nessa temporada de furacões mesmo lá nessa região do Atlântico Norte é só a gente na realidade rezar e pedir é claro que sejamos solidários às vítimas é verdade numa região que já foi muito castigada a gente tem acho que outra foto tem outra foto também a gente tem outra imagem que mostra mas olha esse aqui o José essa aqui imagem de satélite no caso esse é o José esse aqui olha o olhinho do furacão e curioso o Vinícius explicou que no olhinho do furacão chega até a fazer sol o tempo é aberto que na realidade causa todo esse transtorno são exatamente essas rajadas de vento que inclusive do Irma está chegando a 280 km por hora puxa vida e aqui a tempestade tropical que pode a qualquer momento se transformar no furacão Cátia você vê o tamanho da importância do seu trabalho do Vinícius de todo o sistema de meteorologia do nosso país e do mundo que coisa interessante e você trazendo a cada dia novos detalhes muito legal Polania a tua participação muito mesmo a gente só comemora em partes também apesar de estarmos próximos geograficamente falando graças a Deus aqui no Brasil a gente não tem incidência de furacões também foi explicado ontem aqui pelo Vinícius muito legal o Vinícius eu vi a foto dele um abraço para o Vinícius sempre fazendo esse trabalho tão importante e nos ajudando ele ama o que faz é tão bonito ver assim muito legal e para cá para cá vamos lá próximo slide olha a próxima imagem então mostrando a previsão do tempo para hoje a gente está com esse tempo olha só poucas nuvens mas esse sistema de nuvem que agora de vento leste está subindo deve chegar amanhã aqui em Alagoas e a gente deve sentir então uma chuvinha um pouquinho mais pesada amanhã mas nada que vai acabar com o feriadão na sexta-feira possivelmente já deve abrir o tempo e a gente vai ter essa predominância assim de tempo intercalado com períodos de vento de tempo seco e algumas chuvas em todo o estado que legal então na realidade é só para esfriar o desfile de amanhã porque geralmente é tão quente é super quente normalmente é muito quente você sabe que ontem a gente estava no interior e já voltou aquele calorão pesado pesado exatamente as temperaturas realmente já começaram a subir eu já senti já duas noites que o calor está pegando lá em casa está pegando sim muito legal Polani vamos fazer o seguinte reta final do programa quero agradecer mais uma vez a tua participação desejar a você um excelente feriado que aconteça tudo de melhor que o nosso salário caia o mais rápido possível para dar tempo de comprar aquela picanhazinha para aproveitar uma cervejinha gelada que a Polani também é filha de Deus muito obrigado pela companhia um beijo para vocês na sexta-feira a gente está de volta com notícias do Can Can com a estreia do Power Ranger e do Piu Piu o Alexandre Lino trazendo tudo de bom para você até sexta-feira um beijo bem grande ótimo feriado a gente volta na sexta-feira tchau para vocês tchau aí o nosso querido tchau